Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, agora sim, acertaram na recompensa da ranqueada, finalmente, não é aquelas skin colorida que muita gente não gosta, vou mostrar pra vocês agora, e quem quiser fazer um cartão de crédito mesmo com nome sujo, confiável, limite alto, primeiro comentário fixado por mim, cartão de crédito, limite alto, mesmo que você tenha nome sujo, confiável, primeiro comentário fixado por mim, mas olha o nível da skin da ranqueada, agora sim os caras acertaram na recompensa da ranqueada, uma skin básica, sem ser aquela coisa muito colorida, que parece um carnaval, uma skin raiz, show de bola, só um branco ali, tem uns detalhezinhos preto ali, dourado, acabou, isso é uma skin que eu realmente curti, agora eu vou mostrar aqui ó, mais detalhada a skin, como vocês podem ver, é um personagem que é o Ajax, cheio de tatuagem, bem da hora, correntona ali dos braços, coletão basicão, tudo preto, só uns detalhe dourado, isso sim é uma skin presença, show de bola, agora eu vou mostrar pra vocês né, as recompensas aí né galera, da ranqueada, pra vocês verem mais detalhado, então vamos começar aqui, a gente tem aqui como vocês podem ver, tipo um bannerzinho né, basicamente, mas é tipo aqueles avatarzinho, aqui a gente tem um emotizinho, achei da hora, bacana um emote de dança, sempre acho show de bola, quando tem um emote de dancinha, então show de bola, da hora aí um emote na ranqueada, tirando isso, a gente também tem a mochilinha, é uma mochila diferente, mas esse preto e dourado eu curti, achei legal essa mochila, tá diferente e tá com preto e dourado, não tá muito colorida, curti galera, achei da hora, não vou mentir não, achei da hora, tá bem diferente essa mochila aí, e parece uma pedra né, aqui é a cereja do bolo, o Ajax, cara, olha o nível dessa skin, tá vendo, isso é uma skin legal, básica, raiz, nada muito colorido, cara, show de bola galera, finalmente uma skin bem legal aí, pra gente na ranqueada, nada daquelas skins colorida, que parece um carnaval, e sim ó, uma skin bem raiz aí, pra gente jogar, sem chamar atenção, muito da hora, gostei mesmo, dessa skin do Ajax, a skin da Tec 9, também achei muito bonita, se ela tivesse um efeito aí, podia ser até uma lendária, cara, olha que linda essa Tec 9, se botasse um efeito aí de fogo nela, pegando fogo, meu, virava uma lendária fácil, era só tacar um efeito nela aí, uma animação, pronto, ia ser uma lendária, então cara, essa skin tá muito bonita, da Tec 9 aí, com certeza, aqui a moldura também é cheirigalzinha né, mostra o S4, né, porque a gente tá na oitava temporada, mas a ranque é da quarta temporada, lembrando que a ranqueada chega a cada dois meses, então assim galera, no geral, tem até o taco de beisebol ali ó, estilo caveira, bem da hora, tem uns detalhes de corrente, cara, no geral, fazia tempo que não via umas recompensas boas na ranqueada, e aí ó, um trecho da gameplay da Tec 9, olha como ela tá bonita, cara, tá vendo a mira dela normal, raiz, uns detalhezinhos ali, tipo de fogo, de lava, cara, fazia tempo, realmente que não via umas recompensas boas na ranqueada, não que eu não goste de skin colorida, é legal, mas eu prefiro mais as skin raiz, que não chama tanta atenção dentro da partida galera, por isso, eu acho muito legal, essas skins aí da ranqueada, achei bem bacana aí, achei que é umas recompensas que vale a pena você upar aí né, pra lendária, pra tentar pegar, e eu ainda vou lutar aí né, pra tentar pegar lendária, antes de atualizar o game que eu acho que dá tempo, eu já tô no Master 5, Master 5 não, tô Grand Master 5, então falta só um ali, já pego lendária, então assim galera, no geral, é que nem eu falei, as recompensas tão realmente muito boas, e realmente os cara caprichou na recompensa da ranqueada, cara, faz tempo que a gente não vê ali uma recompensa que nem essa daqui, ó, bem legal, um personagem bacana, show de bola, nada muito chamativo, aquela coisa estilo carnaval, falar de época, não, tá bem da hora, curti bastante, é só os cara pegar e manter nesse ritmo, os cara manter assim, cara, umas recompensas assim, show de bola, com certeza, todo mundo vai curtir, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ótima tarde pra todo mundo, aqui sim, é uma skin legal, agora sim, acertaram nas recompensas da ranqueada, ótima tarde, tamo junto, depois eu mostro aí o passe de batalha e as outras recompensas aí, que vão chegar na temporada, galera, acertaram na ranqueada, é nóis!